A viagem de Brasília ao Haiti deve durar 12 horas. Três toneladas e meia de medicamentos foram embarcadas no início dessa tarde. São luvas, frascos para a purificação da água e remédios para o tratamento dos doentes de cólera, que fazem parte do estoque brasileiro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa é a primeira epidemia da doença no Haiti em 100 anos. Amanhã, dois médicos infectologistas embarcam para o Haiti. Lá já estão sete enfermeiros brasileiros capacitando agentes de saúde para atuarem no combate à cólera. A preocupação do governo haitiano é que a doença chegue a Porto Príncipe, a capital, cidade mais populosa do país. 1 milhão e 500 mil pessoas estão vivendo em acampamentos precários na capital desde o terremoto de janeiro, o que aumenta muito os riscos de disseminação da doença. Já existe, desde lá até agora, um conjunto de ações sistematizadas, coordenadas, então isso permite uma resposta rápida, uma resposta rápida, coordenada. Esse envio de material que estamos enviando agora vai ser um material que nos foi solicitado pela coordenação do Ministério da Saúde, porque não adianta também mandarmos muito material, porque tem as questões de armazenamento, de logística, então as coisas têm que ser muito planejadas. As equipes brasileiras da saúde lá estão bastante envolvidas, de modo geral a gente percebe que todo mundo que tem ido para lá é muito envolvido, os brasileiros são muito bem recebidos no Haiti e as equipes têm trabalhado com muita vontade. Obrigado. Obrigado.